Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente aqui na TVE de segunda a sexta-feira para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. Todas as noites nós estamos aqui para que advogados, especialmente os convidados, respondam sobre perguntas que vocês nos encaminham, problemas que alguém tem, dúvida que alguma pessoa possa ter a respeito desses assuntos que eu tratei aqui. Os nossos endereços para que vocês mandem as perguntas estão aí na tela. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br, o nosso telefone é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp é 984516352. Através deles vocês podem mandar as perguntas para cá, os advogados estão aqui e vão responder. No momento em que as perguntas chegam a gente tenta colocar no ar, nem sempre a gente consegue colocar todas, mas as que não entrarem hoje entrarão seguramente na semana que vem. Esse programa vai ao ar aqui sempre depois do Radar, o Radar é o programa jovem aqui da TVE que vocês estão acostumados a vir e eu convido aos jovens a que permaneçam aqui porque a gente sempre tem coisas interessantes também para revelar aos jovens, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui a doutora Delma Silveira Ibis. Prazer, doutora Delma. Boa noite, Machado, prazer é todo meu. Ele é grande como sempre com uma jaqueta vermelha, aquela camélia ali. Doutora Delma faz questão de chegar aqui e dar aquela esnobada na gente, mas o que que a gente vai fazer? Vai dizer. Doutora Diego Silveira, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui do programa. Prazer é todo meu, Machado. É um prazer voltar. Isso aí, que bom. Semana que vem a doutora Delma vai viajar e vai deixar o doutor Diego aqui, né? Sim, então, sabe como é, né? O filho no lugar da mãe nunca dá problema, então é coisa boa. Vamos lá, então. Nós temos muitas perguntas e nós vamos começar imediatamente. Doutora Delma é o seguinte. Uma pessoa que, para não ser identificada, ela mora em Erechim, ela diz que ela é casada pelo regime de comunhão parcial. Tenho quatro irmãos e minha mãe é viúva há mais de dez anos. No inventário, ficamos todos como proprietários de uma fazenda em condomínio sem dividir nada. Na verdade, todos nós vivemos com a renda da fazenda que produz leite e gado. Meu marido, agora, inesperadamente, resolveu que temos que vender a nossa parte na fazenda e, inclusive, já deu procuração por um advogado que está me pressionando. A pergunta é longa, mas eu estou lendo porque ela é complexa, né? Eu não assinei mais. Eu não assinei. Mas ele diz que, se eu não assinar, quem diz, o advogado, nós vamos perder tudo mesmo. Porque ele tem dívidas antigas de uma falência que aconteceu antes do casamento. E a dona, essa pessoa lá de Erechim, quer saber o que ela pode fazer, doutora Delma. Bom, Machado, para a nossa telespectadora de Erechim, um abraço para meus amigos de Erechim. Gosto muito daquela terra, a terra dos monarcas. Que é a Galdéria, sabe disso, né? Bom, dito isso, Machado, a pergunta é longa, tem vários detalhes, mas a resposta é bem simples. Por quê? Porque essa nossa telespectadora, ela diz que é casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, consequentemente, aqueles bens que ela recebeu como herança, esses bens não se comunicam, então, com o marido. Após o casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. Consequentemente, esses bens não vão responder tão bem pelas dívidas que o marido já tinha anteriormente, que é de empresa, que é de falência, etc. Logo, então, esses bens são somente dela e não se comunicam, não entram na partilha, não respondem pelas dívidas do marido. Então, ela pode ficar tranquila. E essa questão que ela bota os detalhes, que assinou procuração, enfim. Quem tem que assinar procuração é ela, é ela que é a titular do direito, é ela que é uma das condôminas, porque esse imóvel teria ficado para uma família, em condomínio, né? Então, esses bens são dela e ela que terá que otorgar essa procuração. E se ela não quiser, obviamente que ninguém vai lhe obrigar, né? Então, é mais ou menos por aí a solução dessa nossa telespectadora, né? Sempre lembrando que uma boa conversa, um bom diálogo vai esclarecer tudo isso aí. Mas não tem o risco de perder, porque esse patrimônio dela não se comunica e não vai ser possível o caso de penhora em face dos bens da dívida do marido, de empresa e tudo mais. Doutor Diego, o telespectador Eugênio, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que antes de falecer, a mãe dele deu a ele alguns móveis antigos. Inclusive, ela fez uma carta declarando a doação que ela tinha feito desses móveis. Só que ele perdeu a carta e agora ele gostaria de saber se isso fará parte dos bens da herança. Primeiramente, boa noite, Machado. Com relação à pergunta do nosso telespectador, como é que funciona a sucessão ou o inventário? Quando ocorre o inventário ou, no caso que ele refere, que a mãe quis deixar bens móveis para ele, esses bens móveis, como ele perdeu a carta ou perdeu o documento, é possível essa doação de bens móveis de pequeno amonto, de pequeno valor, serem deixadas para um dos seus herdeiros. Não tem problema com relação a isso. O único problema será a prova. A prova de que foi deixado aqueles bens para esse herdeiro, para esse filho. E, além de deixar esses bens de pequena monta, bens móveis, móveis porque móveis não pode, deve ser transferida a posse imediatamente para ele. Então, se ocorreu essas duas circunstâncias, foi feita a doação desses bens móveis em vida e que tem a transferência imediata, ele terá direito a esses bens e esses bens não serão partilhados, serão para ele. Só vai depender da prova dessa doação. Está certo. Doutora Delma, a dona Alice, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela disse que, como está se separando, ela gostaria de uma orientação. Ela foi casada durante oito anos e, nesse período, meu marido e eu adquirimos o apartamento em que residimos. Acontece que meu marido diz que só deixará o imóvel quando puder comprar outro. Sugeriu, inclusive, que vendêssemos o apartamento para dividir o dinheiro, porque ela não está concordando e ela quer saber o que ela pode fazer, doutora Delma. Bom, Alice, acontece assim, duas pessoas quando casam, que escolhem um regime de bens, no caso aí a comunhão parcial de bens, todos aqueles bens que o casal adquire onerosamente durante a constância do casamento, no momento da dissolução desse casamento, esses bens terão de ser partilhados, todos os bens, ou seja, todas as dívidas também, é bom esclarecer quando é o caso, não é o caso da pergunta, mas as pessoas às vezes pensam que dívida também não tem que dividir, tem sim. Então, esses bens todos têm de ser divididos entre o casal. Aí, aquele que não tem o valor para indenizar a parte do outro, a ameação do outro, então, terá-se bem de ser vendido a um terceiro para que realmente o produto da venda seja dividido entre o casal, porque todo o patrimônio é dividido entre o casal, deve ser. Então, o resto é fazer considerações, ela aí não pondera se tem filhos menores, não tem, que aí a circunstância já é um pouco diferente, porque envolve aí a necessidade da mantença dos filhos, tudo mais, aí tem a questão dos alimentos, então daí é outra história, né? Mas, em tese, se é só o casal, então, os bens adquiridos têm de ser partilhados de forma igualitária por ocasião da dissolução do casamento. Doutor Diego, a Larissa, ela mora na cidade de Viamão. E essa pergunta aqui é uma pergunta que eu, pelo menos, não lembro de ter acontecido alguma parecida aqui. Meu namorado está preso há um ano e nós decidimos casar no civil recentemente. Estamos com dúvidas porque não sabemos onde estão os documentos dele. Como proceder? Há alguma restrição, já que ele está em regime fechado? Se houver, precisamos chamar um advogado para nos auxiliar? Essa é a pergunta da telespectadora Larissa de Viamão. É, realmente, é uma pergunta bem diferente. E, bom, primeiramente, é possível o casamento mesmo com uma pessoa presa, tendo em vista que ele foi preso, então, esse suposto noivo, esse noivo, ele foi identificado pela polícia, né? Então, é possível colher essas informações. Além disso, se ela se dirigir ao local onde ele está preso, poderá pedir um atestado de carceramento, né? Onde será comprovado que ele está preso. Com base nesse atestado, ela poderá fazer uma procuração, no qual construirá um procurador ou uma procuradora para solicitar os documentos, poderá pedir a certidão de nascimento, a certidão de casamento, atualizada, se por diante, e dar entrada ao casamento. Com isso, ele será notificado no próprio presídio, né? Para referir se realmente procede o pedido de casamento e se realmente procede o pedido de representação do determinado procurador feito em uma escutória pública. E com isso, será feito casamento por procuração. Até para nós comentarmos que no programa anterior, foi feita uma pergunta se era possível casar por procuração. Esse é mais um exemplo, né? De que seria possível casamento por procuração. Então, nesse caso, essa pessoa que quer casar com uma pessoa que está presa, terá que casar por procuração. É um caso bem diferente. Tá bem. Doutor Adão, vou lhe fazer uma pergunta que chegou agora, nesse momento. O José Antônio, que mora em Gravata, aí. Mas com uma pergunta simples e difícil, a senhora responde. O José Antônio tem irmãos por parte de pai e mãe. E tem outros por parte só de pai. Ele não tem filhos. Ele quer saber se, caso ele venha a falecer, todos recebem, todos os irmãos dele, a herança dele, receberão em partes iguais? Ou aqueles que são por parte só de pai, recebem menos? Olha, pergunta bastante, bastante excêntrica essa pergunta, né? É, pergunta é excêntrica. Pois é, porque uma pessoa, quando vem a falecer e ela não tem herdeiros descendentes, que são os filhos, né? Não tem ascendentes, que são os pais, né? Então, aí, os seus bens, a sua herança é dividida entre os colaterais, né? E aí, esses colaterais... Doutor Diego, quer se manifestar também? Esses colaterais... Sim, esses colaterais serão herdeiros, né? Na ordem, primeiro são os descendentes, depois, seus ascendentes. O cônjuge, pelo que refere, provavelmente não deve viver o cônjuge. Não tem congelência, que é o seu coltero. E, então, serão os colaterais, que são os irmãos, no qual os irmãos recebem de maneira diferente. Embora nós temos a ideia de que todos os filhos são iguais, mas, quando se tratar de partilha no qual o autor da herança, quem está deixando os bens, é o irmão, se for irmão do mesmo pai, da mesma mãe, receberá um valor maior do que se for o meio irmão, ou o irmão emprestado, ou só dos elos, né? Ou do pai ou da mãe. Então, na herança, vai ser feita a partilha diferente entre os irmãos. Está vendo? Eles jogam de duplo aqui. Aí fica difícil para mim, né? Não tem como ganhar nunca. Eu perco sempre. Mas que bom que a gente tem aqui o doutor Adelmo e o doutor Diego, que estão esclarecendo maravilhosamente os nossos telespectadores. Isso é muito importante. Pergunte que a gente vai... Daqui a pouco eles vão responder, está bem? Doutor Adelmo, a Paula, então, que mora aqui em Porto Alegre, diz que ela é o seguinte, uma conhecida dela teve um filho, mas não podia cuidar da criança. Aí a Paula resolveu conversar com essa amiga e concordaram que ela ficaria com a guarda da criança. Hoje, a Paula tem a guarda definitiva dessa criança e gostaria de adotar. Ela quer saber qual o procedimento para fazer isso. Pois é, Machado, essa circunstância aí, ela acontece mais vezes do que a gente imagina. É mesmo, né? É, porque as pessoas confundem um pouco o instituto da guarda com o instituto da adoção, que são institutos para o direito civil diferentes e têm requisitos diferentes. Então, nós vamos para a prática, não vamos à questão da teoria. Isso aí, na sala de aula, a gente faz uma exposição de uma forma. Para as telespectadoras, vamos responder da forma objetiva, como ela quer saber. É possível ela fazer essa doação, essa adoção, desculpa, essa adoção, desde que ela reúna uma série de outras condições para pedir essa guarda definitiva para que ela se transforme em adoção, ou seja, que ela possa fazer o pedido de adoção. Isso acontece porque prevalece o que na adoção? O melhor interesse da criança. E qual é o melhor interesse de uma criança, a não ser que ela continue vivendo com aquela família, com aquela pessoa que sempre lhe cuidou, lhe deu afeto, lhe deu educação, enfim. Então, é mais propício, é mais benéfico. Então, nesse sentido, a jurisprudência tem, os julgamentos dos nossos tribunais, tem admitido que nessas circunstâncias possa ser feita, então, a adoção. Porque o que não se quer é que as pessoas obtenham a guarda de um menor e fujam do procedimento, da fila para a adoção de todo aquele processo que precede, que antecede a adoção. Então, para não burlar a fila é que existe essa proibição. Mas temos tido muitos casos concretos em que existe essa possibilidade e os tribunais têm aceito. Que bom. Então, tudo pelo bem da criança. A gente sempre, eu sempre digo aqui, o que eu fico bravo aqui é quando alguém maltrata a criança, faz mal para a criança. Quando está tentando fazer o bem, que coisa boa. É, porque o direito e as nossas instituições, os advogados, os juízes, desembargadores, o Ministério Público, sempre objetivam o maior, o melhor, o interesse da criança. Sempre esse é o vetor principal. Que bom. Doutor Diego, olha aqui, o Carlos Alberto mora aqui na cidade de Guaíba, bem aqui do outro lado do Rio. Ele diz o seguinte, sou casado e moro com minha esposa e nosso filho de 10 anos. Porém, meu casamento está nas últimas. E por isso, minha esposa ameaça sair de casa, mas ela quer levar o nosso filho com ela. Isso pode, caso ela saia e leve meu filho? O que devo fazer? Bom, primeiramente, então, ocorrendo a separação do casal, ela pode levar o seu filho de 10 anos. Por quê? Quando se trata da dissolução da relação conjugal, ocorre a separação de um casal, um dos pais pode ficar com a guarda provisória do filho, a guarda fática do filho. Então, quando ela, inclusive, geralmente é o contrário. Quem sai, a vida real, a vida mais frequente, quem sai da casa, geralmente é o homem, deixando o imóvel que está construído, a casa, os móveis que guarnecem a residência, para a mulher e as crianças, os filhos, geralmente é assim. Nesse caso que está referindo, é o contrário. Ele está ficando imóvel e ela está saindo. Não há problema com relação a isso? Agora, no processo judicial, deverá ser regrada essa guarda e, atualmente, a regra do nosso ordenamento jurídico é a guarda compartilhada, onde os dois pais têm os direitos e deveres com relação àquela guarda, não é um direito da mãe ficar com a criança, vai se analisar, no caso concreto, as condições pessoais dos pais, quem pode pegar no colégio, quem vai levar no médico, quem vai levar na escolinha e assim por diante. Por quê? A criança não é porque houve a separação que ela vai mudar a sua vida, deveria manter a ideia dessa relação que existia antes. Então, deve-se primada, deve-se haver a prioridade pela manutenção desse vínculo dessa criança com os dois pais e o que ele deve fazer? Ele deve ingressar com uma ação para que seja regrada essa guarda compartilhada. É, é isso aí. Sempre tem um probleminha e as crianças que ficam no meio ali, mas, graças a Deus, quando tudo sai bem. Doutora Adelma, a Janaína mora aqui em Porto Alegre, ela diz que foi criada pelo padraço dela desde os três anos e hoje ela está com 18. Minha mãe e ele se separaram faz três meses, mas ele sempre me apresentou para todos como filha dele. Pagava a minha faculdade, inclusive a minha habilitação e nossa relação sempre foi próxima. Ela gostaria de saber se posso exigir que me incluam na partilha dos bens, uma vez que o próprio me considerava como sua filha. Bom, vamos por partes. Primeiro que ela está falando me inclua na partilha dos bens e eu entendo que seja, que ela esteja querendo ser legitimada como filha. Porque nós só podemos falar em partilha de bens com o advento da morte da pessoa. Não existe herança de pessoa viva. Então, ela só vai ter direito e podemos falar em partilha quando ocorre o óbito da pessoa. Bom, mas pela forma como a pergunta está colocada, ela está querendo que seja reconhecida a paternidade sócio-afetiva. Que é com essas características ali que ela mencionou. Que pagou a faculdade, que criou, que pagou a sua habilitação, que lhe sustentou, que apresentava para todos como filha. Então, essa convivência é o que caracteriza a paternidade sócio-afetiva. Mas ela terá de ser reconhecida judicialmente, porque ela é, assim como está, a situação é fática. Então, para que seja reconhecida legalmente, ela deve, então, ingressar com uma ação de reconhecimento dessa paternidade sócio-afetiva. Ou, então, o caso do padraço, se ele quiser, pode fazer isso espontaneamente. E como ela já é de maior idade, terá de ser feita só de forma judicial. Esse reconhecimento, mas pode ser consensual, sim. E aí, ela terá os mesmos direitos dos outros filhos, ou seja, uma filha legítima, normal, como com o mesmo direito dos demais. Vamos lá. Vamos lá, doutor Diego, então, com aquele seu poder de síntese, já que a gente já está acostumando aqui. Até porque nós já estamos chegando ao final do programa. Vou fazer uma pergunta curtinha aqui. A Marisa, de São Leopoldo, diz que meus irmãos querem vender um imóvel de herança. Mas eu não quero. O que fazer? A venda pode ser feita sem comum acordo? Preciso de um advogado para resolver esse problema? Bom, procurando ser bem breve, então, na resposta. Primeiro, é necessário a anuência de todos, ficando um bem em condomínio, é necessário a anuência de todos os herdeiros, todos os condôminos, todos aqueles que eram filhos e ficaram com aquele bem, né? Sob pena de não ocorrer a venda. Então, se ela não quer que seja realizada a venda, basta ela não concordar com a venda. Claro que, se os demais irmãos, que realmente queiram ultimar a venda, poderão ingressar com uma ação de extinção de condomínio, onde vai ser discutido, né? Se, por os motivos, mas... E aí, nesse caso, vai ocorrer a procedência dessa ação e vai ocorrer a venda. Mas, neste momento, ela pode se recusar à venda. Ela pode dizer que não quer vender, ao menos que os outros irmãos todos queiram. Meio que os outros irmãos todos queiram, porque ela é uma das proprietárias. O que ela pode referir é que ela pode comprar a parte dos outros herdeiros, desejando. Agora, se por acaso eles ingressarem com uma ação, provavelmente a ação será procedente, se tudo caminhar nesse caminho, e aí vai ser feita a venda judicial. E essa questão, só para colaborar, a parte dela vai ser, ela vai receber o quinhão dela, sim, o valor será depositado judicialmente, enfim, então ela não perde a parte dela, né? Só é feita a venda judicial. O judicial, exato. Eu não tenho mais tempo para perguntas, né? Encerrou já? Posso encerrar aqui? Então, eu vou agradecer muito à doutora Delma Silveira Ibe, esqueçamos de que vem, não, estará conosco, vai já, né, doutora? Só tirar 10 dias de férias, merecidas. É, merecidas, justas e merecidas. Merecidas. E a doutora, bom, depois da volta eu vou dizer para onde é que ela foi. Muito obrigado, doutora Delma, muito obrigado, doutor Diego. Obrigado, Machado. Semana que vem a gente se encontra aqui. Isso aí. E até a volta. Até a volta. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até aqui. Quero lembrá-los que nesta sexta-feira nós estaremos aqui, seis e meia da tarde, nós vamos tratar de direito previdenciário. E o convidado é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E o convidado é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. E o convidado é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos.